RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nós vimos em vídeos anteriores que a Terra demonstra uma certa inclinação relativa ao plano orbital em torno do Sol, ou então, o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Deixe-me desenhar essa inclinação da Terra relativa ao plano orbital. Então, aqui nós temos o plano orbital. Deixe-me desenhar mais ou menos aqui. Então, estamos olhando lateralmente para ele, ou seja, para esse plano orbital, que eu estou desenhando em laranja, e talvez, nesse ponto da órbita da Terra, o Sol esteja à esquerda. Portanto, os raios solares estão vindo nessa direção, e nós aprendemos que a Terra apresenta uma certa inclinação. A Terra está inclinada, o que significa que, se pensarmos no eixo de rotação, ele não é perpendicular ao plano da órbita, ou seja, ao plano da eclíptica. Deixe-me colocar isso aqui, deixe-me desenhar. E aí, nós vamos formar um ângulo. Então, se nós desenharmos uma seta saindo do polo norte, seria mais ou menos assim, e a Terra gira nessa direção, e nós podemos ver que o sistema de setas que eu desenhei não é perpendicular ao plano, ou seja, ele faz um ângulo de 23,4 graus com o eixo vertical, ou seja, o eixo perpendicular. E nós aprendemos que isso é a principal causa das estações do ano. E quando o hemisfério norte está apontado para o Sol, ele recebe uma quantidade desproporcional de radiação solar, pois o que quer que atravesse a atmosfera, atravessará menos no hemisfério norte, e assim, ele receberá mais luz do dia. Ou seja, quando a Terra está para o outro lado do Sol, o hemisfério norte aponta para longe do Sol. Aí, ocorre a situação oposta, e o contrário é verdadeiro para o hemisfério sul. Mas, naquele vídeo, quando conversamos sobre como a inclinação pode afetar nas estações, eu também dei a ideia de que esta é a atual inclinação e, por longos períodos de tempo, até pode mudar. Particularmente, eles podem variar, mas essas variações diferentes demoram milhões de anos, mas varia aproximadamente entre 22,1 e 24,5 graus. Mas, observe que essa variação não foge muito dos 23,4 graus. Então, se nós colocarmos isso no nosso desenho, o 22,1 estaria mais ou menos aqui, nessa direção, e o 24,5 estaria mais ou menos aqui, nessa direção. Ou seja, não é uma grande diferença, mas isso pode causar um impacto muito grande nas estações do ano e também no clima. Especialmente, em probabilidades de diferentes partes do planeta que congelam e que não congelam. Ou então, quanto de luz solar vão receber e tudo mais. Na verdade, 41 mil anos para passar de uma inclinação mínima para uma inclinação máxima. Então, 41 mil anos para passar de uma inclinação máxima para uma mínima ou de uma mínima para uma máxima. E, atualmente, a inclinação é de 23,4 graus. Nós estamos bem no meio desse intervalo. E acredita-se que a última máxima aconteceu em 8.700 a.C., e que a próxima mínima será no ano de 11.800. Ou seja, não é algo que aconteça da noite para o dia. Porém, é algo que pode afetar o nosso clima em longos períodos de tempo. E esse é apenas um fator. E, muitas vezes, para essa inclinação, dá-se o nome de obliquidade. Na verdade, esse aqui é um nome mais matemático para a inclinação, né? Então, a mudança de obliquidade ou mudança de inclinação é uma das mudanças na rotação da Terra ou da órbita terrestre em torno do Sol que podem ter ciclos de longo prazo ou afetar o clima. E, talvez, isso pode até contribuir para a ocorrência de algumas eras de gelo. Isso quando atuam juntos sobre certos ciclos. Em geral, esta classe inteira de ciclos é chamada de ciclos de Milankovitch. Então, deixa eu colocar isso aqui. Ciclos de Milankovitch. E Milankovitch foi um cientista sérvio que teorizou que estas mudanças na órbita da Terra devem ser responsáveis por mudanças climáticas de longos períodos ou alguns ciclos quando entramos na Era do Gelo e depois saímos. Ou seja, temos climas mais extremos ou climas menos extremos. Então, as mudanças na obliquidade são apenas um dos fatores possíveis atuando nos ciclos de Milankovitch. E o que nós vamos fazer neste vídeo e nos próximos é falar sobre estes fatores ou, ao menos, resumir todos os diferentes fatores. Claro, este fator é bem intuitivo, ou seja, de que a inclinação pode mudar. Mas outro fator que é menos intuitivo quando pensamos nele é chamado de precessão. Deixe-me colocar isto aqui. Então, precessão, precessão. E a ideia por trás da precessão, eu acho que a melhor analogia que posso pensar é um peão. Então, imagine a Terra como um peão que está girando nesta direção, então, girando nesta direção. E a obliquidade nos diz, essencialmente, o quanto estamos oscilando. Na verdade, imagine um peão cambaleando nesta direção e aí ele vai estar mais ou menos assim, ou seja, ele gira inclinado. Então, imagine que este aqui é o polo e ele está girando nesta direção. Então, a melhor forma de pensar nisso é um peão cambaleando. Então, se nós pensarmos no peão, a nossa seta, uma hora, vai estar apontando nesta direção. E, se nós esperarmos mais alguns segundos, ela aponta nesta direção. Portanto, neste tempo todo, a obliquidade não variou. Com a obliquidade, nós podemos ver o quão distante da reta vertical é a inclinação. E não importa em qual ponto esta rotação está, ou seja, ela não se altera. E nós podemos entender a precessão como em que ponto esta inclinação está. É um pouco difícil de visualizar, mas se nós olharmos diferentes diagramas, eu acho que isso fica mais fácil de se entender, né? Mas eu quero deixar bem claro que a inclinação demora bastante tempo para variar do valor mínimo para o valor mais alto, ou seja, para o valor máximo. Ou seja, demora bastante tempo para que a precessão da Terra varie de forma significativa. Então, demora bastante tempo para que esta seta aqui complete um ciclo, ou seja, uma volta. E isso demora 26 mil anos. Então, 26 mil anos para nós termos um ciclo de precessão completo. O que eu quero fazer é que, dado que a precessão está ocorrendo, quero discutir como ela pode afetar as estações do ano. E como isso poderia afetar a forma como pensamos o ano, ou até mesmo o calendário? Vamos desenhar a órbita da Terra em torno do Sol? Então, aqui está o Sol e eu vou desenhar a órbita da Terra também. Eu não vou pensar muito na forma da Terra, eu vou assumir que ela é quase esférica. E em futuros vídeos nós vamos falar sobre a excentricidade e o quão elíptica é a órbita da Terra. E também vamos ver o quanto isso afeta os ciclos de Milankovitch, ou até mesmo atua sobre estes ciclos. Então, deixe-me desenhar a órbita da Terra aqui. Então, desenhar a órbita em torno do Sol. Podemos imaginar que a Terra está neste ponto e que está inclinada na direção do Sol. Está para o Sol, portanto, no hemisfério norte, e claro, eu estou assumindo que esta seta está saindo do Polo Norte. Então, se não houver precessão, ainda teremos, neste ponto, a mesma direção da inclinação. E aí estaremos apontando para a mesma parte do Universo e ainda teremos a mesma estrela do Norte. Então, neste ponto, nessa posição, ainda estaremos inclinados para a mesma direção relativa ao Universo. Mas, claro, a inclinação está para longe do Sol, portanto, seria inverno no hemisfério norte. E se não houver precessão, quando voltamos a este ponto aqui, ainda estaremos inclinados na mesma direção. Então, se a inclinação mudar, nós podemos mover um pouco para cima, para baixo, para o Sol ou para longe dele. Mas isso assumindo que não existe precessão. Agora, vamos pensar no que acontece quando há precessão. Ou seja, quando chegamos neste ponto novamente, não estaremos apontando exatamente para a mesma direção. Essa seta, ela estará apontando um pouco mais para longe. Deixa eu desenhar isso aqui um pouco maior. Então, deixa eu desenhar a Terra aqui um pouco maior. e também vou desenhar a minha seta um pouco maior também. Eu sei que isso é um pouquinho difícil de visualizar. Pelo menos, para mim, é um pouco difícil de visualizar. Mas, uma vez que você entende isso, fica mais fácil de visualizar. A primeira vez que eu vi isso, foi um pouco difícil de compreender como a precessão era diferente de obliquidade ou inclinação. Então, vamos lá. Obliquidade é quão distante nós estamos da reta vertical. Assim, se não houvesse precessão, nós estaríamos apontando exatamente para a mesma direção todo ano. O que acontece com a precessão é que, cada ano, esta seta, lentamente, ela está traçando um círculo mais ou menos assim. Portanto, após muitos anos, quando estivermos no mesmo ponto em relação ao Sol, ou seja, no mesmo lugar no sistema solar, a seta não estará apontando mais naquela direção. Isso porque já traçou um pouco mais do círculo, ou seja, está apontada nessa direção. Mais ou menos nessa direção, variou um pouquinho. Agora, quando está apontada nesta direção, no mesmo ponto em relação ao Sol, ou seja, no mesmo ponto da órbita, ainda será verão no hemisfério norte? Não será mais, porque agora a seta não está mais inclinada para o Sol, ela estará para o lado contrário. Ou seja, ela devia estar quase toda apontada para o Sol um pouco mais cedo no ano. Ou seja, pode ser que esteja apontada para o Sol mais ou menos neste ponto aqui. Na verdade, isso levaria milhares de anos para que a precessão se alterasse assim. Então, mais ou menos, neste ponto aqui, estaria mais apontado para o Sol. Então, o real efeito da precessão sobre as estações do ano, e como nós sentimos o ano, é que cada ano, em relação à órbita da Terra, em razão da Terra ser como um peão, que lentamente gira traçando um círculo, isto é, traçando um círculo com o seu polo, o que ela faz é mudar a inclinação para perto ou longe do Sol um pouco mais cedo no ano. Eu sei que isso é difícil de visualizar, mas vocês podem pegar um peão e uma bola de basquete como o Sol. E vocês podem fazer diversos testes e ver como isso funciona. A precessão é um desses fatores que atuam sobre os ciclos de Milankovitch. O que veremos é que, quando combinamos as mudanças na precessão com as mudanças na inclinação, é que combinamos com a órbita, e quanto ela é circular ou elíptica, e como ela também pode mudar. E aí, nós temos uma forma aceitável para explicar o porquê da Terra entrar nesses ciclos climáticos. Isso por dezenas de milhares de anos. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!